Queria ver seus olhos Voltei trazendo sonhos Você no pensamento Na boca aquele beijo Que eu nunca esqueci Tive medo da saudade Escondida a solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais E essa falta que você me faz Tá doendo dentro do meu peito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito Tive medo da saudade Escondida a solidão Tantas vezes me entreguei Na verdade eu só tentei Tirar você do coração Mas cada dia eu te quero mais Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito Mas cada dia eu te amo e não tem jeito Mas cada dia eu te quero mais Nunca é tarde pra voltar atrás Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo e não tem jeito 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 Obrigado.